Olá, gente! Voltando, então, com a professora Pamela Damasceno, direto aqui dos estúdios do AulaD. Olha que chique! Há quem diga estúdios do Projac, né? Não, o nosso aqui é do AulaD em Porto Alegre. Convido, então, que sigamos no conteúdo sintaxe interna e nós paramos justamente na frase Os cientistas encontraram a solução surpresos. Primeira coisa sempre é isso aí, você pensou, né? Localizar o verbo encontraram. Segunda coisa, perguntar a ele quem. Sim, gente, o passo a passo é sempre o mesmo. A resposta será o sujeito. Uma vez tendo encontrado o sujeito, vamos deixá-lo pra lá. Vamos descartá-lo que ele não nos importa mais. Tudo que sobrar se trata do predicado. Mas, peraí, bom, a palavra encontrar, vamos pensar. Ela é um verbo de ação ou um verbo de ligação? Na verdade, para encontrar, nós temos de buscar. Tem como buscar algo sem fazer o mínimo de movimento? Não, né? Até quando nós vamos fuxicar as coisas da internet, da vida alheia, nós temos de buscar com a mãozinha, né? Digitar, procurar ali no mouse. Então, a palavra encontrar, para encontrar, nós temos de buscar, ela envolve um movimento. Portanto, nós temos aqui um verbo de ação. Muito bem. Encontraram o que? A solução surpresos. Peraí, professora, tem a tal da palavra surpresos aqui, que é um estado, uma característica. Que, aliás, nós já vimos ela lá na questão do predicado nominal. Ih, bagunçou tudo de novo, né? Um verbo de ação, que tem movimento, que é uma característica do predicado verbal, mais um estado, uma característica do predicado nominal. Misturou os dois? Qual será que é mais importante para núcleo, hein? Os dois. É isso mesmo. Tanto o verbo de ação, quanto o estado, são essenciais para essa frase. Portanto, nós temos dois núcleos, cada um que mistura um pouquinho do que nós já vimos. Esse aqui pega uma característica do predicado verbal, esse aqui pega uma característica do predicado nominal. Como misturamos os dois, o que nós temos aqui? Um predicado verbo nominal. Sigamos, então. Ah, lembrando que a tal característica é o que nós chamamos de predicativo. Essa característica é de quem, hein? Os cientistas encontraram a solução surpresos. Quem é que ficaram surpresos? Não é uma característica do sujeito aqui? Sim, né? Eles que estão surpresos. Portanto, é um predicativo do sujeito. Mais pra frente nós vamos ver que existe predicativo do objeto também, mas é um papo mais pra lá adiante, não se assusta, ok? Então, quais são as características? Vem comigo, então, e delimita as características do predicado verbo nominal. Esse predicado, ele atribui ao sujeito tanto uma ação, no caso, encontraram, quanto um estado ou característica. No caso, surpresos. Está dando duas atribuições ao sujeito, né? O núcleo está contido tanto no verbo quanto no nome, no estado, na característica. Tanto o verbo é importante quanto a característica, né? Há dois núcleos, portanto. O verbo e o nome. Esse tipo de predicado verbo nominal, nós vamos ver que ele sempre vai capturar, ele vai sempre trabalhar com o verbo de trânsito, tá? Ou um verbo intransitivo, mas nunca com o verbo de ligação. Prestem atenção nisso, hein, gente? O predicado verbo nominal, ele vai sempre ter um verbo de ação. Um verbo que é ou transitivo ou intransitivo, mas um verbo de ação. Jamais um verbo de ligação. Porque ele pega essa característica, digamos, ele herda essa característica do predicado verbal. Tá? E ele vai ter, em contrapartida, um predicativo do sujeito ou do objeto. Por enquanto, nós já vimos predicativo só do sujeito. O que é o predicativo mesmo? Aquele estado, aquela característica. Lembram dos surpresos? Lembram lá no vídeo anterior dos terroristas? Pois é, essa é a parte que ele vai herdar do predicado nominal. Então, digamos que ele rouba o verbo do predicado verbal, rouba o predicativo, que é o estado do predicado nominal, mistura os dois e eis que surge o predicado verbo nominal. Lembrando que ele vai ter um predicativo do sujeito, que é a tal da característica do estado, né? Entendido, gente? Então, vamos fazer um grande quadro resumo. Anotem aí nos registros de vocês, tá? Uma parte essencial da nossa aula hoje. Predicado... Vamos relembrar tudo que nós já vimos hoje? Predicado verbal. No predicado verbal, nós não temos verbo de ligação, porque o verbo de ligação é uma característica do predicado nominal, né? O verbo, ele vai ser intransitivo, aquele que não precisa ser completado, ou vai ser transitivo direto, ou vai ser transitivo indireto, ou vai ser transitivo direto indireto. Resumindo, ele pode ser qualquer tipo de verbo, desde que não seja verbo de ligação. Verbo de ligação não é característica de predicado verbal, ok? Não ocorre predicativo nele, porque predicativo é a tal da característica do estado do predicado verbal. Já o predicado nominal. O predicado verbal não tem verbo de ligação, não tem predicativo. Observem como ele é completamente oposto do predicado... O predicado nominal é completamente oposto do predicado verbal. Já o predicado nominal, ele só existe se houver um verbo de ligação, mais a tal da característica ou do estado. Lembram do terrorista? Lembram dos surpresos? Pois é, tem que obrigatoriamente aparecer esta combinação. Verbo de ligação mais a característica, ok? Que nós vamos chamar carinhosamente de predicativo. E o predicado verbo nominal, hein? Aquele safado que mistura tudo e nós que nos viremos aí, né? Ele pega como característica o verbo aqui do predicado verbal, que pode ser transitivo, intransitivo, e pega como característica o predicativo do predicado nominal, ok? Ele mistura ambas as coisas. Ele pega uma característica aqui, que é justamente o verbo do verbal, e a característica do predicativo, que é do nominal, mistura os dois, e aí tem-se o predicado verbo nominal. Muito bem, gente. Com isso, conseguimos encerrar a parte dos predicados. Convido vocês que fiquem aqui comigo. Vamos ver juntos a parte dos objetos, ok? Dúvidas, dívidas, crises existenciais. Deixem um recadinho aí, curtam, compartilhem, né? Desabafem as dívidas comigo. As dívidas, não. As dúvidas comigo. Beijo da Profapan.